Aqui, Procopão da Avenida, estádio Dr. José Procópio Teixeira, palco do jogo deste sábado entre Tupi e Valério pelo Campeonato Mineiro do Módulo 2. Infelizmente, como nós antecipamos, não haverá presença de público nesta partida, mas o esporte trabalha para, quem sabe, os próximos jogos consiga liberação de público. Se o Tupi aprovar, se a comissão técnica, diretoria, jogadores, se o resultado for positivo, quem sabe o Tupi jogue também aqui contra o Nacional de Muriaé no dia 1º de junho. É uma alternativa bacana porque o esporte também tem outros projetos importantes. Portanto, neste sábado, portões fechados, sem público, Tupi e Valério Doce aqui no estádio Procopão da Avenida.